Como o Starbase Funciona? Esta é uma dúvida bastante recorrente aqui no canal quando eu trago os vídeos de atualização semanal da Starship que saem no sábado às 18 horas. Alguns seguidores se perdem em algumas palavras que são ditas aqui, como Messys, Sanchez, OLM, QDs, enfim... Hoje você vai ficar expert em tudo o que envolve a estrutura de Starbase. Assim você não vai mais ficar boiando seja nos meus vídeos ou dos outros canais. O interesse da SpaceX por Buckethead começou em 2011. A ideia inicial era fazer alguns lançamentos do Falcon 9 lá. Após muita papelada e certificações ambientais em 2014, a empresa estava apta a começar as suas operações. Mas Starbase ficou praticamente abandonada até 2018, quando o complexo realmente começou a subir as suas primeiras tendas. Podemos dividir esse grande negócio da SpaceX em três grandes blocos. O primeiro deles sendo o Messys, sendo essa área mais afastada. O complexo de Starbase, que possui três divisões, se assim podemos dizer. E o complexo de lançamento. Bom, vamos ver a funcionalidade de cada uma dessas áreas. Vamos começar com Messys. A SpaceX adquiriu a propriedade em 2021. Esta área tem este nome porque a empresa do antigo dono se chamava Messys Gun Shop. Sendo uma antiga área para prática de tiro, onde a bala comia solta. Neste local, até a data que estou gravando este vídeo, de modo bem superficial, a SpaceX realiza testes criogênicos, principalmente nos boosters, testes de integridade nos tanques e testes de algumas sessões do Starship, como o anel de hot stage. E também produz algumas peças da nave. A máquina responsável pelo teste de integridade é a Cream Crush, ou esmagadora de latas, já anota aí. Podemos ver que Messys também está em expansão, com vários pontos em obra. Esta área, no futuro, talvez receba um pad para testes de fogo estático do booster. Eu falo mais sobre esta teoria no vídeo passado. Vou deixar aqui no card. Saindo de Messys, vamos para a Starbase. Percebam a rodovia. Sempre que há movimentações, seja do booster ou da nave, a SpaceX tem que impedir a interdição da rodovia, já que ela é usada também pelos moradores. Starbase é onde está a maior concentração de produção. Ela pode ser dividida em 3 blocos. Em uma das pontas tem a vila de Boca Chica. Antes de Starbase, aqui era uma vila pequena e pacata, com a maioria esmagadora dos moradores sendo aposentados. A vila abrigava menos de 50 pessoas antes da SpaceX iniciar os trabalhos iniciais do Starship. Há boatos de que a SpaceX chegou com os pés no peito, comprando todas as propriedades. Não posso afirmar para vocês se o pessoal foi obrigado a vender as suas casas com pressão da SpaceX junto ao estado do Texas. Também não tenho certeza se todos venderam as suas casas. Fato é que boa parte das moradias são alugadas aos funcionários da SpaceX. Além disso, há locais na vila que servem como grandes depósitos de matéria-prima para Starship e muitas outras coisas no modo geral. Na outra ponta temos Sanchez. Este local é usado principalmente como área de armazenamento e preparação de peças de uso geral. Aqui também se fabricam algumas peças que tem o seu manuseio mais de forma manual, como os gabaritos. No passado este local foi usado como área de montagem e preparação para os segmentos da torre de lançamento. Quem é mais raiz vai se lembrar da época em que a SpaceX estava empilhando cada sessão para construir a torre de captura. Pois bem, no passado era aqui em Sanchez que essas sessões eram feitas. Há rumores de que a área de Sanchez possa ser um local de produção de combustível no futuro para apoiar os lançamentos orbitais de Boca Tica. Espera-se que a SpaceX passe a fabricar o seu próprio propelente para reduzir ainda mais os custos de lançamento. Um bônus para vocês, bem aqui acima nós temos o Rocket Garden ou Jardim dos Foguetes. Bom, espero que até aqui vocês estejam aprendendo algo. Se sim, não esquece do like, já desce aí e esmaga esse botão. Continuando, no meio nós temos o estaleiro ou parte de fabricação, chame do jeito que você quiser. Esta área é uma das mais movimentadas. Começando com os edifícios, temos uma High Bay e duas Mega Bay, sendo que uma delas está em construção. Até algumas semanas atrás, tínhamos a Mid Bay, a menorzinha, mas ela foi demolida. Na High Bay, suporta o empilhamento de até duas naves, ou seja, duas chips. Conforme as sessões vão chegando, os trabalhadores vão empilhando e soldando. Bem a grosso modo, a chip é dividida em... Cone de nariz, seção de carga, seção do tanque de metano, seção do tanque de oxigênio, saia da nave para a instalação dos motores e os flaps, dianteiros e traseiros. No passado, os boosters também eram montados na High Bay, mas acredito que ficava bem apertado. Com isso, a SpaceX subiu a Mega Bay 1. Ela é um pouco mais alta e tem o dobro do tamanho e largura da High Bay. A SpaceX consegue trabalhar tranquilamente com dois boosters. O booster não tem muito segredo, além da saia onde ficam os motores, temos dois grandes tanques, um de metano e outro de oxigênio, montados a partir da soldagem de anéis. Partindo para as tendas, eu nem vou me aprofundar nelas, porque estão sendo todas demolidas para a expansão da Star Factory. Essas tendas abrigavam a construção dos cones de nariz, flaps, anéis dos tanques dos boosters, sessões da ship e uma série de outras coisas, que agora no futuro próximo passa tudo para a Star Factory. Bom, então a Starbase fica dividida em três grandes blocos. A Vila de Boca Chica, Sanchez e o parque de fabricação. Vamos andar um pouco e ir lá para o complexo de lançamento. Além de ficar muito próximo da praia, o complexo fica entre alguns parques estaduais, por isso esta briga constante com os ambientalistas. Mas é aqui onde toda a magia acontece, onde o filho chora e a mãe vê. Vamos começar com os pads suborbitais, para testes criogênicos e de fogo estático das chips. Temos o pad A e o pad B. Mais à direita temos os tanques de água, responsáveis pelo sistema de dilúvio. Ele pode receber vários nomes, BD gigante, sistema de resfriamento, sistema de dilúvio, chuveiro de cabeça para baixo, enfim. Aqui no canal eu gosto de chamar de sistema de resfriamento. Mais acima temos a fazenda de propelente ou os tank farm. São eles os responsáveis pelo abastecimento da Starship, seja para testes ou lançamentos. Não vou entrar em detalhes de como funciona, acho que tem vídeo aqui no canal. Se eu achar vou deixar aqui no card em cima para vocês assistirem depois. Bom e por último a cereja do bolo, o pad de lançamento. Temos o OLIT, Orbital Launch Integration Tower, Torre de integração ou Torre de captura ou seu apelido Mechazilla. Responsável por erguer a chip por seu empilhamento com booster e no futuro capturar ambos depois de um voo. Do lado temos o ALM, o Orbital Launch ou mesa de lançamentos, responsável pelos testes criogênicos e de fogo estático do booster. Além de apoio para o lançamento deste gigante. Outro bônus para vocês, são os QDs, os Quick Disconnector ou desconector rápido, tanto para o booster quanto para a nave. São eles os encaixes de abastecimento. Operar o seu foguete Starship de próxima geração em Boca Tica tem uma série de pedras no sapato. Talvez a principal delas seja a praia de Boca Tica, que é bastante frequentada pelos residentes locais. Devido a sua proximidade com o complexo de lançamento, que é cerca de 200 metros, a SpaceX não pode conduzir nenhum teste com propelentes, muito menos lançamentos, sem que a área esteja totalmente fechada para os pedestres. A solução para este problema foi um acordo firmado entre SpaceX e o condado de Cameron, em que Boca Tica faz parte. Este acordo limita a quantidade de horas, dias da semana e datas nos quais a SpaceX pode fechar o acesso à praia, para a condução de qualquer operação no seu complexo de lançamento. Desta forma, a visão de um movimentado espaço-porto em Boca Tica com lançamentos diários é praticamente impossível. Plano B da SpaceX é fazer o novo complexo de lançamento em 600 km dali, na plataforma 39A, no Cabo Canaveral, na Flórida. Atualmente, a torre de captura que vinha sendo construída está pausada. Eles também pretendem fazer outro complexo de fabricação, na Roberts Road. Inclusive, a SpaceX já solicitou um pedido para ampliação da sua área de atuação de forma massiva. Esta área fica a 5 km do lendário VAB da NASA e a 10 km da plataforma 39A. Bom, então é isso. Uma visão geral de Starbase. Acredito que agora vocês tenham uma melhor compreensão desta grande estrutura que a SpaceX está construindo no Texas. Que com certeza está torrando uma boa grana do Musk. Outro que está torrando grana, mas de dinheiro público, é o SLS da NASA. Descubra porque este foguete está com seus dias contados neste vídeo aqui do card. Clica aí e te vejo lá. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar um like e considere se inscrever aqui no canal. Tamo junto e até a próxima.